Olha o avião, olha o avião, saia da frente! Eu não sou bem chamada de energia, eu não sou bem aqui menina, eu vou fazer bola Quer dizer que vocês estão tudo curiosos aí olhando, né? A gente está escolhendo Olá, tia Leila, olá, Sandrinha Olá, tia Leila, olá, Sandrinha